Peraí, 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 é disso aqui que o Brasil precisa Burnout no beat É o shot, é o plus Eita porra Escuta até o final Rojo escuro é kentão Rojo clarelinho 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 Uma bitch que é um daço, ela viu salsa Camisa xadrez, sinto de couro na calça Não mexe com banda, a gente causa o caos Olha o ouro no dente, cê sabe, não é de paz Só pula na fogueira, quem mexe com fogo Fala pra sol quadrilha, nóis manda no jogo Tipo lampião, não usa o fusil, fazemos um bang bang Vossilou piu piu Mano, eu não fumo esses beck, só se for fumo de palha Minha peixeira só retalha Mega ruxa nunca falha Ela quer ser Mary beautiful Grito pra bitch, olha cobra Cê curte o bote ou pesca nota Cê curte o short ou curta a chota Rojo escuro é kentão Rojo clarelinho Rojo escuro é kentão Rojo clarelinho Rojo escuro é kentão Rojo clarelinho Burn on no beat Uma beat que andaço Ela viu salsa Camisa xadrez, cinto de couro na calça Não mexe com o bando, a gente causa o caos Olha o ouro no dente, cê sabe, não é de paz Só pula na fogueira, quem mexe com fogo Fala pra sol quadrilha, nóis manda no jogo Tipo o Lampião, nóis o fuzil Fazemos um bang bang, vacilou Mano eu não fumo esses bag Só se for fumo de palha Minha peixeira só retalha Mega ruxa nunca falha Ela quer ser Mary beautiful Grito pra beat, olha cobra Cê curte o bote ou pesca nota Cê curte o short ou curta a chota Rojo escuro é kentão Rojo clarelinho 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 Rojo clarelinho tchau tchau ara tchau e